Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff viaja hoje pela manhã à feira de Santana, na Bahia. Ela participa da cerimônia do programa Sertão Vivo, ações de convivência com o semiárido e anuncia investimentos para agricultura familiar e produtores de baixa renda. Além disso, Dilma Rousseff também vai entregar máquinas e equipamentos a 190 municípios do estado baiano. Ainda em feira de Santana, na parte da tarde, Dilma Rousseff participa de cerimônia de formatura do Pronatec, que vai entregar certificados de conclusão de cursos técnicos para 2 mil alunos. No final da tarde, a presidenta também vai entregar mais de 1.200 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. E à noite, a presidenta segue para Salvador. Carolina Rocha, direto do Planalto.